Assim como os membros do Poder Executivo em todos os níveis, federal, estadual e municipal, bem como os membros do Poder Legislativo, deputados e senadores, os membros do Supremo Tribunal Federal também estão passíveis de passar por impedimentos, o chamado impeachment. Nesse vídeo, eu vou explicar como funciona o processo de impeachment dos membros da mais alta corte no Brasil. Como você já deve saber, o Supremo Tribunal Federal é a mais alta corte do país, sendo o representante máximo do Poder Judiciário. Sua principal função é ser o guardião da nossa Constituição, além de ser a última instância do Poder Judiciário. Os trâmites para o impedimento de ministro do Supremo Tribunal Federal no Brasil são regidos pela Lei de Impeachment, que é a Lei nº 1079, de 1950, e pela Constituição Federal de 1988. Tudo começa com a denúncia. Ela deve ser apresentada ao Senado Federal, que é o órgão responsável pelos procedimentos que envolvem o processo de impeachment dos membros da corte. O pedido pode ser protocolado por qualquer senador, uma vez que apenas o Senado pode fazer a abertura de impeachment contra os ministros do Supremo. O presidente do Senado faz uma análise preliminar da denúncia. Se considerar que a denúncia é admissível, ela é encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado. A CCJ analisa a denúncia e emite um parecer. Se a Comissão aprovar o parecer favorável ao prosseguimento do impeachment, o processo segue para o Plenário do Senado. O Plenário do Senado vota se a denúncia procede ou não. Para que o impeachment prossiga, é necessário o apoio de pelo menos dois terços dos senadores, ou seja, 54 votos dos 81 senadores. Se a denúncia for aceita, o processo de impeachment então é instaurado. E o ministro é afastado de suas funções durante todo o julgamento. O julgamento é realizado pelo Plenário do Senado, ou seja, por todos os senadores, que decidem se o ministro deve ser destituído do cargo. Para a destituição do ministro, é necessária a aprovação de dois terços dos senadores. Se a decisão for favorável ao impeachment, o ministro perde o cargo e pode ser impedido de exercer funções públicas no futuro. Até o momento, nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal foi afastado em função de um processo como esse. Embora tenha ocorrido o afastamento do ministro Barata Ribeiro em 1894, mas não foi por impeachment, e sim por não possuir notório saber jurídico. Desde então, apesar de algumas tentativas e pedidos de impeachment, nenhum outro ministro do Supremo Tribunal Federal foi efetivamente destituído, refletindo a complexidade desse processo no contexto da política brasileira. Se você gostou, dê um like no vídeo e se inscreva no canal. Temos vídeos toda semana.